Por exemplo, alface, rúcula, a chicória, o almeirão. O que acontece com elas? Elas não são nativas do Brasil. Elas são de fora do país. Elas vieram trazidas pelos nossos colonizadores, né? Então, por exemplo, os imigrantes italianos, eles trouxeram algumas hortaliças. Os imigrantes japoneses também trouxeram. E como eles tinham esses hábitos, né? Esse hábito de consumir aquelas hortaliças, eles começaram a produzir aqui as hortaliças que eles queriam consumir. Só que essas hortaliças, elas não são adaptadas à nossa condição aqui no Brasil, que é um clima tropical, subtropical, né? As condições da Europa, da Ásia, são bem diferentes da nossa, do clima nosso. Então, essas hortaliças, elas têm a genética delas adaptada àquelas condições. Então, são climas mais frio, tem diferença de fotoperíodo, né? Onde no verão os dias são bem longos e no inverno os dias são mais curtos, tem menos horas de sol. E aqui não. Aqui a gente não tem tanta essa diferença, né? E também não tem frio igual na Europa. E aí E aí E aí E aí